Pessoal, hoje dia 24 de 4 de 2022, vejam como amanheceu o Rio Salgado, aqui em Pós-Ceará, bastante água no Rio Salgado, mas muita chuva na região do Cariri, olha aí pessoal, essa água é toda para a barragem do Castanhão, olha lá para onde quer carne, vou aproximar aqui, olha como é que está lá, vejam como as suas águas aumentaram, que maravilha, a barragem do Castanhão vai receber muita água, nesses próximos dias, o açúcar de oróis também está recebendo muita água, o Rio de Aguarelo, e amanhecendo aqui na cidade de Pós-Ceará, oito, o Rio Salgado, Valério, eu acredito que hoje, chegando a noitinha, esse rio vai ter muita água, viu, tem muita chuva na região do Cariri, eu vou fazer as imagens para mostrar para vocês cedinho aqui, água com bastante força, aproximar aqui a ponte, olha a ponte, olha lá como é que está passando a ponte, já olha, eu agradecer a Deus por essas águas, né, e muita chuva no nosso Ceará, agradecer muito a Deus, obrigado meu Deus, e aí 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 e aí